Quem sou eu? Não é uma pergunta que você faz a alguém? É uma pergunta que você faz a si mesmo? Você não saber quem você é, isso é um problema pequeno? Se esta pergunta estiver genuinamente queimando dentro de você, então você vem. Pranam, Sadhguru. Sou de Benguela Ocidental. Meu nome é Shuruprata Mukherjee. Eu tenho seguido por pelo menos três meses. Isso foi um alerta? Não, não. Por quê? Por quê, senhor? Eu tenho seguido nos últimos meses e tenho assistido os seus vídeos e literalmente posso dizer que sou seu fã. Mas tem uma pergunta, eu notei que você disse que tudo o que acumulamos em nossa vida, como o nosso salário, nossa reputação, a nossa riqueza, a gordura no nosso corpo também, tudo isso é, podemos dizer que é meu, mas não sou eu. Você disse, e eu tenho percebido isso, e é extremamente lógico. Claro que eu posso dizer a casa é minha, mas ela não sou eu. Posso dizer que o corpo é meu, mas ele não sou eu. Então, o que sou eu? Então, o que sou eu? Se eu liberar tudo o que eu acumulei, se eu liberar, seja o que for, então o que eu sou? O que é a minha existência? É isso que eu quero saber. Ah, por que você está me perguntando? Por favor, sente-se. Bem, o que é você? Neste momento, o que você pensa que sou eu é apenas uma mistura de pensamentos, emoções, ideias, preconceitos, filosofias, ideologias, uma mistureba de várias coisas que você coletou. Você é um álbum de recortes. Isso não está soando bem? Não, você é um coquetel. Podemos dar um upgrade nele mais um pouquinho? Você é um buquê de flores? Tudo bem? Então, o que você é? Isso aconteceu no aeroporto de Cincinnati, em Ohio, Estados Unidos. As pessoas estavam na fila para fazer o check-in na companhia aérea. Um homem simplesmente saiu da fila e foi direto para frente e mostrou prontamente seu ticket. A moça do balcão disse, Senhor, tem uma fila? Ele disse, não, não, estou com pressa. Ela disse, todo mundo está com pressa. Vocês estão no mesmo avião? Por favor, continue na fila. Então, ele disse, você sabe quem eu sou? Ela olhou para ele, prontamente pegou o microfone e disse, tem um homem aqui que não sabe quem ele é. Alguém pode ajudá-lo? Então, quem sou eu? Não é uma pergunta que você faz a alguém? É uma pergunta que você faz a si mesmo? Faça ela ficar cada dia mais profunda. Se você tivesse se levantado, isso é como o que você está pedindo, é como se fosse uma prece matinal, sabe? Como as pessoas rezam. Se você aprende um mantra, seu filho está fazendo algo, ei! E pode também atender o telefone nos dias de hoje. Até mesmo no templo, o sacerdote atende o telefone no meio. Essas coisas. Isso aconteceu perto do Natal. Uma senhora em Minnesota estava rezando. Ela foi ouvida pelos vizinhos. Ela estava orando. Querido Deus, por favor, desta vez, da última vez aquele velho imbecil do Papai Noel veio e confundiu minhas preces. O que eu quero é um corpo magro, esbelto e um saldo bancário gordo. Da última vez ele trocou as coisas? O motivo pelo qual estou dizendo isso é que você, por favor, dê uma olhada em todas as preces do planeta. Querido Deus, me dê isso, me dê aquilo, me salve, me proteja. Isso parece algo divino ou parece simplesmente subsistência? subsistência terceirizada? Para sobreviver neste planeta, você só precisa de quatro membros e algumas células cerebrais que funcionem. Então, agora, Sadguru, tudo isso está indo bem, mas quero saber quem eu sou. Todo esse negócio de quem eu sou se tornou muito popular por causa de Ramana Maharshi, sabe? Você já ouviu falar de Ramana Maharshi? Ele não é bengala. Então, Ramana disse quem sou eu e se sentou lá? Hoje em dia, as pessoas acham que não precisam fazer nada. Se de vez em quando perguntam a alguém quem sou eu, eles acham que estão sendo espirituais. Eu estava dando aulas num programa em Los Angeles. Havia um grupo de pessoas, cerca de 150 pessoas, todas proeminentes. Muitas delas eram da Nata, de Hollywood. e muitas mulheres jovens que pareciam a mesma pessoa, elas não são irmãs, só têm o mesmo médico. E... E então, um deles diz, Sadguru, eu estava apenas ensinando para eles uma prática simples de 21 minutos. Por quê? Para que você se volte para dentro de si mesmo, porque da maneira que você está fazendo essa pergunta, você não vai encontrar nada. Se eu disser que você é um Atman, Parmatman, coisas sem sentido, aonde isso o levará? Só mais vocabulário? Veja, se eu lhe disser que você é uma alma, que é uma entidade divina, que é Atman, que é Parmatman, você não chegará a lugar nenhum? Você só tem mais vocabulário de tolices? Isso é tudo que você tem? Então, eu disse, estamos ensinando a você um processo simples, como voltar-se para dentro em 21 minutos? Mas você está nos dizendo isso tudo em 21 minutos? Nós temos de fazer isso tudo? Mas Ramana Maharshi disse que você não precisa fazer nada? Eu disse, uou, uou, Ramana foi para Los Angeles? Mas Ramana não fez nada, isso é fato? Ele simplesmente sentou assim com as pernas cruzadas? Simplesmente não fazendo absolutamente nada? roedores vinham, mordiam e comiam sua carne? Ela infeccionava? As feridas ficavam infectadas com vermes? E ele simplesmente ficava sentado sem fazer nada? Se você puder fazer esse tipo de ficar fazendo nada, imediatamente haverá uma resposta, certo? Mas na Califórnia agora, eles fazem assim, se o mosquito picar, eles vão ligar para 190? Sim, é assim que funciona? Nesse estado, você não pergunta, então agora mesmo, se essa é uma questão existencial, não é uma questão pequena? Você não sabe quem você é? Isso é um problema pequeno? É um problema fundamental, não é? E você está se levantando e se apresentando de onde? Você veio de Bengali e tudo mais e agora está fazendo a pergunta? A pergunta que ainda não amadureceu? Se você ficasse de pé e não pudesse perguntar e as lágrimas rolassem, eu teria respondido a essa pergunta de forma completamente diferente? Mas agora é uma brincadeira, então estou brincando com você, tudo bem? A questão está lá e é bom que a questão esteja, mas a pergunta precisa ser afiada para aprofundar. Ainda não tem intensidade suficiente para aprofundar qualquer coisa. No momento é uma pergunta casual, então agora mesmo, posso lhe dizer uma coisa, quem você é? Mas isso não faz parte da sua experiência. Se eu lhe disser algo que não faz parte da sua experiência, o que você pode fazer? Você pode acreditar ou não acreditar nisso? Se você acreditar, não estará mais perto disso? Se não acreditar, não estará mais perto disso? Se você acreditar em mim, pode ir e contar alguma história fantasiosa e positiva? Se você não acreditar em mim, pode ir e contar alguma história negativa a meu respeito? Mas você não se moveu nem um centímetro, não é mesmo? Portanto, se você genuinamente, se essa pergunta está ardendo dentro de você, se esta noite essa pergunta incomodar tanto que você não consegue dormir, não consegue sentar, não consegue ficar de pé, se isso incomodar assim, então venha, eu lhe darei outra coisa, algo completamente diferente. até asаци. Desculpa. Até as a próxima. Até as a próxima. O que é isso?